A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor, a minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor, a minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Deixa se tomar cuidado que eu tô pegando fogo, vai ter que ser certeza